Lançada daqui a pouco na zona rural de Terezinha, a segunda fase da vacinação contra a febre afitosa. A agência de defesa agropecuária pretende ampliar o índice de imunização atingido no início do ano que chegou a 97%. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Gorete Santos que tem mais informações. Gorete. Essa nova etapa que começa hoje, ela segue até o final do mês e daí os produtores, os criadores, tem mais 15 dias para fazer a certificação. Essa vacinação é muito importante para manter o estado livre da febre afitosa. A gente vai conversar agora com o diretor da ADAP, Antônio Aldissouza, que está aqui ao meu lado, pode trazer mais informações acerca desta nova etapa da vacinação que começa hoje e como o estado tem se preparado para conseguir atingir essa meta que é de 100% aqui no estado do Piauí. Bom dia. Bom dia. É muito importante a gente vir na mesma conscientização dos criadores, o trabalho que o governo vem fazendo, a ADAP, que é responsável, para a gente continuar com o Piauí livre da afitosa com vacinação. Nosso estado tem, nossa agência tem 186 escritórios credenciados para acompanhar a vacina e posteriormente a questão da certificação, que vai continuar, a vacina se dá do dia 1º de outubro a 30 de outubro e a certificação até o dia 15, ou, desculpe, de novembro até o dia 15 de dezembro a certificação. E não basta só vacinar. É importante essa certificação justamente para manter esse controle acerca da doença, da afitosa. Isso. Na verdade, a gente está obedecendo um cronograma, que é pelo governo federal, o Ministério da Agricultura. Todos os estados estão iniciando também, nessa mesma data, nesse mesmo mês. E é muito importante que a gente continue livre da afitosa para poder ser comercializado os nossos rebanhos, como já vem acontecendo, né? A gente já tem o selo, o reconhecimento internacional, que hoje estamos fazendo, fez um ano agora, e precisamos ter essa consciência de podermos continuar livre, né? É bom para o Piauí, é bom para os criadores, é bom para todos. Quero agradecer, então, ao diretor da ADAP, Antônio Aldecioso, pelas informações. Então, portanto, o Tiago, daqui a pouquinho vai ser lançada oficialmente a campanha aqui no estado do Piauí, na zona rural aqui de Teresina, e fica, então, recado aí para os criadores. Ele lembrava que essa certificação, ela é muito importante, inclusive, manter esse nível de 100%, porque ao longo dos anos, isso pode credecer ao estado a ser livre da febre afitosa, sem vacinação. Tiago. Tchau.